Fala galera do Start Animado, está começando mais um quadro redesigning aqui pra vocês. E dessa vez um desenho mais do que especial, o que demorou muito tempo para ser feito. Vocês vão entender porquê. Está chegando agora uma nova categoria do quadro redesigning. Como você pode ver nesse vídeo, não foi utilizado nenhum frame ou sprite do personagem. A arte foi totalmente criada do zero, utilizando algumas referências. E esse desenho, eu acredito que foi o mais bem feito já feito para este canal. Eu me utilizei de várias experiências no Photoshop. E ele teve uma duração média de umas 16 horas. Você há de concordar que é um tempo considerável para fazer um desenho. Mas que no final, foi muito satisfatório. Foi feito também outras versões da Kula. E será apresentada no final com a novidade do canal. E se inscreva no 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 canal.